Já imaginou você, proprietário de um imóvel, ao lado do Hospital São Vicente? Conheça o Time, pensado para rentabilizar através da locação. Projetado para ser desejado por quem busca alugar um imóvel, rentável para o proprietário e fácil para vender ou alugar. Chama aqui no WhatsApp e converse com a gente. Tchau!